Não, assim, pra Copa do Mundo de 2002, né, começou com Luxemburgo, depois passou Candinho, Leão e Filipão. Quatro treinadores pra chegar na Copa do Mundo de 2002. E aí o Filipão convocou a seleção, fomos lá pro CT do Caju, que é do Atlético Paranaense Curitiba, e nós tínhamos que enfrentar Chile e Bolívia, né? E aí o Filipão, em 99, teve aquela confusão, Corinthians e Palmeiras, fechou o pau, Edilson fez a embaixada, o Filipão ficou sem convocar jogadores do Corinthians, depois de um mês convocou eu e Edilson, fomos pro CT do Atlético Paranaense. E aí terminou a janta, alguns jogadores gostam de ver novela, outros gostam de jogar baralho, outros gostam de ficar trocando resenha, né, na gíria nossa. E o Filipão levou um psicólogo. E aí quando a gente terminou de jantar, falou, nada, nada, não, todo mundo pra uma sala com nós. Aí vai eu, Edmundo, Djalminha, Rivaldo, Luizão, a turma toda. Aí o psicólogo falou, boa noite, eu conheço o Felipe faz tempo, já fiz esse trabalho com o Filipão no Grêmio e no Palmeiras. E eu queria saber de vocês quantos milhões de chocolate a Nestlé vende por ano. A gente falou, porra, como é que vai adivinhar uma parada dessa? Aí ele falou, tantos. Vocês sabem quantos milhões de hambúrguer o McDonald's vende? Todo mundo olhando pra casa do psicólogo e falou, pô, que palestra de merda, ninguém sabe nada disso. Que vaza. E aí ele falou assim, quem sabe o que é aborígenes? Aí eu falei, eu sei, o que é aborígenes, meu Pedro? Eu falei, aborígenes é uma tribo de pigmeu que tem na Austrália. Aí ele falou, parabéns. Você sabe o que é emu? Eu falei, emu não. Emu é uma espécie de animal que tem na Austrália, junto com cangurus. E esses aborígenes, quando saem pra caçar emu, eles não mexem com canguru nenhum. E vice-versa. E vocês têm que ser focados, igual a essa tribo de aborígenes, em pensar no jogo do Chile, e não da Bolívia. Felipe, escala aí a seleção e narra um gol. Filipão falou, bate, mas não tem um time na cabeça. Então, narra por posição. Aí Filipão começou, né? O 2 deu a bola no 3, o 3 deu no 4, o 4 deu no 5, o 5 deu no 8, o 8 cruzou, o 10 fez o gol. Quando o 10 fez o gol, o Rivaldo falou, gol meu. 1x0 Brasil. Aí o psicólogo falou, Felipe, narra outro gol. Aí eu falei, professor, a fase tá ruim pra nós? Não vamos golear os caras não, 1x0 tá bom. Aí Filipão, não, eu quero golear, eu quero golear. Aí saiu pelo outro lado, né? Deu a bola no 3, que deu no 4, que deu no 6, deu no 8. O 8 cruzou, 10 fez o gol. Só que quando ele ia falando o número, os jogadores que estavam tudo deitados, a gente tudo deitado no chão, ia dizendo quem era. E aí cruzou, o Rivaldo falou, acabei de fazer o segundo. Aí o psicólogo falou, levanta todo mundo. E Felipe, os atletas que falaram que era o número, bota pra jogar. Então, confiante. No dia seguinte, a gente enfrentou o Chile, e o Filipão botou todo mundo que falou o número. E o César Sampaio, o Mauro Silva, olhava pra mim e falou, ganhou no grito a posição. Eu disse, então, os caras perguntaram lá na estreia. Tava lá, o Beto.